Pessoal, eu vou fazer aqui o unboxing do Galaxy Tab S7 FE Eu consegui pegar ele de graça com os pontos do meu cartão de crédito Tinha até considerado o S8 Mas o preço, eu vi que o S7 FE você acha aí na faixa de R$2,5, R$2,700 Agora o S8 às vezes em promoção na faixa de R$3,5 Só que pelos pontos do cartão, esse aqui estava R$3,4 E o S8 estava R$5,000, quase R$2,000 de diferença Então eu acabei pegando ele Então vamos fazer aqui o unboxing dele Vamos ver aqui já o unboxing com as primeiras impressões Então, soltamos aqui E além de eu quis pegar ele também com um ponto sem colocar nada em cima Primeiro, que é de graça melhor Mas segundo, um outro ponto que era importante pra mim Era ter o teclado original da Samsung Em vez de ser esses Bluetooth que toda hora precisa sincronizar Então eu achei mais interessante ter o teclado original E aí eu consegui comprar no Mercado Livre Estou esperando chegar Por, acho que R$900 em 10 vezes O teclado original com dois meses de uso Segundo o vendedor Vamos ver o que vai vir Bom Ele vem aqui bonitinho Nesse Papel aqui de proteção De metal Bonito Tem a câmera aqui atrás Tem o símbolo daquela marca que faz o som lá O AKG A AKG Tem aqui na caixa Vou colocar ele aqui pro lado Na caixa temos Caneta Temos aqui Uma fonte Tentando enxergar aqui quantos watts essa fonte é Ruindo a gente enxergar mal Ficar velho é isso Mas Eu vou Pegar aqui A fonte Original De Qual? De Eu não estou conseguindo ver Mas depois eu Confiro pra vocês É tão pequenininho aqui Que Não dá pra Enxergar quantos watts são Mas isso com certeza na especificação do produto tem Aqui se ele veio esse Esse Ferrinho pra você poder Aqui é só manual Ferrinho pra você poder abrir lá o slotzinho Eu acredito que ele deve colocar O chip dentro E aqui Tem o cabinho Na mesma Cor Pra poder Carregar Então Bonitinho Bem embalado Gostei da Apresentação Estilo aí Talvez aí Próximo Da Apple Botão de liga Desliga Aqui Desse lado Aqui Superior Vamos ver se ele vem com um pouquinho de bateria Vai ligar aqui Eu tenho já um S21 Ultra Muito parecido Imagino tudo Com o S1 Ultra Enquanto ele liga aqui Tentar enxergar É Tentei enxergar aqui Mas realmente nem com a lupa Não consigo enxergar Qual que é a potência Vou chutar aqui Deve ser igual Os outros carregadores 25 watts Então Iniciar Insira um chip Então realmente eu posso utilizar ele Com dados Nem percebi isso Quando eu peguei Quando eu comprei o modelo Até porque hoje é fácil De você compartilhar a internet Do celular Concordo com tudo Escolhi uma rede Wi-Fi Já vou Ver se ele conecta aqui Está conectando na minha rede Wi-Fi Próximo Preparando o seu tablet Pode demorar Alguns minutos Bom que ele está com 57% Aqui de bateria Então Dá para Utilizar ele Um pouquinho E aí vamos Ver Passou uns 2 minutos Aqui Ele veio para a tela Se eu quero copiar dados Complicativos de dados Não quero copiar Não vou misturar o celular Com o tablet Vou colocar Não copiar Até porque eu sei Que eu posso fazer isso Depois No carregador Não tem Escrito Nada sobre potência Consegui nesse intervalo De tempo E tentar com a lupa ver Mas Vou chutar Que deve ser uns 20 watts Vou fazer o login Na minha conta do Google Peguei meu login E senha do Google É Bem interessante Aí que O pouco que eu digitei nele Touch assim Perfeito Muito similar Do meu celular Boa qualidade Rápido Não vou usar por enquanto Backup e armazenamento Vou deixar a localização Permite busca Enviar dados Aceitar aqui Aí eu vou colocar aqui Uma senha Aí Beleza Eu quero usar o Google Assistant Beleza Vou aceitar Algo que eu Às vezes utilizo E aí Mais uns minutinhos Preparando o seu tablet Vou pausar de novo Me perguntou Se eu queria O Waystart Tutor Ele quer Eu vou pular aqui Não vou colocar As informações aqui De número Por enquanto Pular Mais Concordo Tudo pronto Super Toco de leve Muito tranquilo E imagino aqui Que ele já vai me mostrar Algumas coisas Não fiz nada Até agora Fazer o mais básico Aqui Que É navegar E Fazer o primeiro acesso Permitir Que envia notificações Atualizar E tudo que eu abri agora Ele vai pedir Para atualizar Tem um tempo ali Entre Você Comprar O produto O produto ser fabricado Na verdade O produto ser fabricado E você comprar E aí Normalmente já Tem que fazer A atualização Mas Vou fazer aqui O O básico Com ele Que é Abrir algum site Aqui Testar a canetinha Touch Digitação Perfeita Muito gostoso Mesmo Por enquanto Tá Bem O material Atualiza aqui Vamos Ver se eu tenho Aqui algum outro Aplicativo Microsoft Que eu vou ter que instalar Depois Principalmente O Office Mas eu quero fazer Um teste aqui De Digitação Eu quero Receber mensagens Aqui Até cliquei sem ler Ver mensagens Faço o apareamento Vou fazer isso aqui Depois Vou voltar ali Pro meu Navegador Continuar E vou Digitar aqui Por exemplo www.samsung.com.br Muito de leve Digitando Ele já entende Já vai Touch Muito legal Então Pelo menos Por enquanto Tá Bem legal Quando vier O Quando chegar O teclado Eu vou fazer Possivelmente Um outro vídeo Com o Com o teclado Mas Gostei muito E assim O que eu faço Aqui Clico Ele já abre Na hora Já vem aqui Ele Processador Dá conta Das coisas Aí que eu Possivelmente Vou utilizar E-mail Eu vou utilizar Parte aí De Navegação Eventualmente Vem um seriado Vem uma série Mas Bem legal Ali Eu vou testar Depois Vou fazer Algum vídeo Obtencendo Performance